Oi, crianças, bom dia! E aí, tudo bom? Claro que sim, né, tia? A tia, espero que realmente esteja tudo bem com vocês. Pois nós tia está aqui para a gente aprender um pouco mais sobre a ortografia, né? A sequência do nosso conteúdo. Essa semana, segunda-feira, nós estudamos o singular e o plural, não foi isso? Então, a ortografia seguinte é As, Es, Is, Os e Us, que está na página 185 do livrozinho de gramática, que vocês já sabem, né? A ortografia está no livrozinho de gramática, então vocês abram na página 185, certo? A gente colocou aqui no slide para facilitar também para a tia e para vocês. Então, vamos lá. As, Es, Is, Os e Us. É a nossa última ortografia para o mês de setembro, não é isso? Última ortografia do mês de setembro. Muito bem. Então, vamos lá. Paga 185, que está dando um tempinho para todo mundo pegar. A tia está sempre fazendo devagar, então ela tem que você também fazer junto com a tia, acompanhar. Gente, mas não é só escrever, você tem que ler, tem que ler a tia, tem que ler os enunciados, tem que ler as palavrinhas, certo? Não é só copiar a resposta, tá bom? Vamos ler, vamos entender, ler os enunciados também, certo? Então, vamos lá. Primeira questão. Leia. Quando a lua se ensabou no seu banho de luar, fazendo as estrelas e bolhas, lá no céu, ao seu redor, a salamanta se espicha, capricha, pisca e faz careta. Leu também? Vamos lá, vamos ler de novo. A tia vai ler pelo livro da tia. Você olha aí no seu livro. Quando a lua se ensabou no seu banho de luar, fazendo as estrelas e bolhas, lá no céu, ao seu redor, a salamanta se espicha, capricha, pisca e faz careta. Agora, vamos lá para a letra A. O animal de quem fala o texto é uma. De quem é que o texto está falando? De uma larga artista. De uma salamandra ou de uma barata? De quem é que o texto está falando, gente? Ó, de uma o quê? Salamandra. De uma salamandra. Então, você vai marcar B com um xizinho. Vamos lá? Marcando um xizinho. A letra B, complete com palavras do texto. Você vai completar com qualquer palavra? Não. Você vai completar com as palavrinhas retiradas de onde? Do texto. Vamos lá. A lua faz. O que é que a lua faz? O que é que a lua faz? Vamos olhar. Estrelas. Estrelas o quê? Estrelas o quê? Bolhas. A lua faz estrelas, estrelas, bolhas, estrelas e bolhas. Estrelas e bolhas, os dois no plural. Lá no céu. Agora, a salamandra se... Por quê? A salamandra se... Escricha. Escricha. O que mais? Capricha. Já está feito. Agora, pisca. Pisca. Faz careta. Vamos lá? Copiar? Agora, vamos ler. Letra B. A lua faz o quê? A lua faz estrelas e bolhas lá no céu. A salamandra se... Escricha. Capricha. Pisca. Faz careta. Agora, segunda questão. Vamos lá? Leu aí, gente. Vou enunciar na segunda questão. Leia. Vamos lá, Leandia? Leia e complete as frases. Com a palavra adequada. Vamos lá. Qual? Quais são as palavras que estão aqui? Vamos lá. Pi... Pisca. Não é... Pica. Vamos lá, ó. Pisca. Não é... Pica. Vocês já percebem? Ó, pisca. Tem o Szinho. É uma palavra. Pica. Pica. Não tem o S. Né? Já rola uma outra palavra. Então, nós vamos completar com pisca ou pica. Vamos ver. A salamandra, o quê? O olho faz careta. O que é que a salamandra faz? Ela pica ou ela pisca? Hã? A salamandra, o quê? Pisca. Né? A salamandra pisca. Nós já vimos aqui, ó. Pisca. Né? O olho faz careta. É isso? Agora, o mosquito, o nariz do garoto. O que é que o mosquito faz, gente? Pica. Pica. Aqui é o piloto que tá saindo tinta. Derramando tinta. Então, vamos ver. A salamandra, o quê? Pisca o olho, faz careta. O mosquito, o quê? Pica o nariz do garoto. Muito bem. Então, a gente vai passar o slide. A gente vai pegar bem que outro piloto. Vamos lá. Ah, parou. Isso, muito bem. Vamos para a terceira questão. A roda, gente. Vamos emigrar a terceira questão. Vira a palma, não é isso? Página 186. Página 186. Então, terceira questão. Leia e pinte a letra que transforma uma palavra em outra. Você vai pintar a letra que transforma uma palavra em outra. Vamos lá. Picar, piscar, pato, pasto, pote e pote. Qual é a letra que transforma uma palavra em outra? Vamos lá. Picar e piscar. Qual é a letra? S. Então, você vai pintar uma S de qualquer cor. Certo? Aí vem pato e páscoa. Qual é a letra que forma outra palavra? Qual é? O S. Pote e pós-te. Qual é a letrinha que transforma uma palavra em outra? O S. Vocês já percebem que quando você pinta o S, fica como? Fica o quê? Picar, pato e pote. Né? Agora, quando tem o S que transforma em outra palavra, fica como? Piscar, pato e pote. Agora, vamos para a quarta questão. Complete as palavras com a sílaba adequada. Quais são as sílvas que tem aí, gente? Dentro dos quadrinhos. As, S, I, S, Os e Os. Vamos lá. Aqui. Que gravura é essa aqui, gente? Vamos lá? Qual é? S. S, P, L, O. Você vai completar com S. A segunda gravura. E agora? Astronauta. E a terceira gravura. Estrela. Então, agora leia, gente. Escrelo. Astronauta. E estrela. Observe que todas essas palavras que nós estamos trabalhando Elas têm as, es, is, os ou os Olha aqui a questão Escreva os nomes das seguras Separe as sílabas Depois copie a sílva com as, es, is, os e os Gente, observe que nessa questão nós vamos fazer três coisas Por isso, gente, a importância de ler e entender o enunciar da questão Ler e entender Qual é a primeira coisa? Escreva o nome das seguras Escrever o nome das seguras A segunda, separar as sílabas Separa as sílabas Escreve o nome, separa as sílabas E a terceira, depois copie a sílaba A sílaba Que tem o quê? As, es, is, os e os Então, vamos lá Essa primeira é a gula Gui-da-se-te 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 Vamos lá, você está vendo? Olha o G, olha o N Vamos separar agora Gui-da-se-te Isso, gui-da-se-te Agora nós vamos escrever a sílaba Qual é a sílaba, gente? Que tem o-as Das Você vai escrever não é só o-as É a sílaba Das Gui-da-se-te Vamos lá, óbvio? Vamos para a segunda gravura Lagosta Fica um pouco escuro Mas é do livro de vocês Dá para vocês entenderem Vamos lá Lagosta Agora vamos separar Lagosta Lagosta Qual é a sílaba, gente? Lagosta O-o Cisne 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 Vamos separar Cisne Qual é a sílaba? Is Né? Cis Que tem is Vamos lá Agora a outra gravurinha aqui de baixo Sus Piro Sus Piro Suspiro Qual é a sílaba? Sus Né? Que tem os Deixa eu baixar aqui Esse é Que ele é minúsculo Suspiro Essa é a outra gravura Qual é? Es O Va Vamos separar Es O Va Es Escova Qual é a sílaba? Es Né? Es Escova E essa última aqui, gente É As No Ah, Tia, mas não é jumento Não, porque jumento não tem Não tem as Nem es Nem os Nem os Né? Então é o que? As No As No Vamos separar As No Qual é a sílaba? As As Então vamos lá, gente O Indaste O Das É o que? Quase Lagosta O Os Os Cisne O Is Tem o Is Sus Suspira Ó O Sus Tem o Os Escova Olha aí Es As As Tem o que? Ó O As 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 Isso Todo Todo mundo Copiou Gente Se não Deu Temo Para o Vídeo E copia Bem bonito Agora vamos para a página 187 187 Vamos lá Deixa eu te apagar aqui 187 E vamos Continuar Vamos lá Vamos continuar Sexta Questão Vamos lá Sexta Questão Quero que a tia vai ver aqui no livro que ficou muito alto A tia lê Sexto Complete as frases com as palavras abaixo Leu aí do livro de vocês Quais são as palavras? Mosca Pastel Estela Festa Rosco Escola Então vamos lá Letra A A Ok A mosca Gente, mas ficou alto A mosca Dá para vocês entenderem, né? A mosca pousou no Rosto Isso A mosca pousou no rosto No rosto de que, gente? No rosto de que? De estela Estela Letra maiúscula Substantivo Próprio Letra B Comemos o que? Comemos o que? Pastel Isso Comemos pastel Na O que? Na festa E se é que não está legal De arrumar Na festa Na festa de onde? Da escola Ai, que saudade, né, gente? Da escola De lanchar Na escola Aquela alegria Aquela animação Vamos lá Então leu aí A letra A A moça pousou no rosto De estela A letra B Comemos pastel Na festa Da escola Muito bem Vamos agora Para a sétima questão Vamos lá Una as sílabas E escreva palavras Com As Es Es Os E Os Você pode escrever De qualquer palavra Mas Que tenha As Es Os E Os E que Tenha Essas sílabas Aqui Você não vai usar Outras sílabas Somente A que está I Certo? Então a gente vai colocar Alguns exemplos E você pode fazer Outras palavras Certo? Então A sexta Já tem Vamos ver aqui Você dá Vamos ver as palavras Que vai dar Vamos ver aqui Es Piga Vamos lá Es Piga Você pode colocar Outra Vamos lá Deixa eu te olhar Aqui outros Mais rápido Vestido Vamos lá Vest T D Vamos lá Vest 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 Outro Vamos ver outro aqui Estica Vamos lá Cadê o Est 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 Estica Vamos ver aí outro Pá Não tem pá Pá Não tem Tem pi Buscar Busca Né? Da busca Busca E da buscada Busca E buscar Né? Vamos lá Buscar E quem quiser também colocar Busca Está certo Né? Busca Buscada Está certo Susto 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 Cadê o Tó Tó Susto Também dá Susto Gente, aqui é só a sugestão Né? Vocês podem fazer outras palavrinhas Tem muitas palavrinhas Vamos ver bem aqui Estoujo Es Cadê o Tó Jó Estoujo Estoujo E assim, gente Sucessivamente Vocês podem colocar Formar Outros palavrinhas E colocar aqui na frente Certo? Contando Que a palavrinha Aqui tem As Es Es Os E os Ó Es Es Vestido Es Estica Tem es Buscar Tem os Aqui, né? Buscar Tem os Susto Tem os Estoujo Tem es E assim, sucessivamente Agora, vamos ver, gente A oitava questão Leia Para olhar estrelas Telescópio Para copiar os germes Espiar os germes Microscópio Para brincar com as cores Caleidoscópio Vamos lá De novo Para olhar estrelas O que a gente usa? O telescópio Para escriar os germes Microscópio Para brincar com as cores Caleidoscópio Agora, nós vamos ver O que é que nós vamos fazer? Vamos lá? Pode ir Vamos ver aqui Vamos ver aqui Na página Na página 188 Vamos lá Vamos lá Pode mudar Eu volto Vamos ver aqui Na página 188 Se eu tire Ela vai abrir Ele tem que cincular Umas palavrinhas Lá no texto Mas depois a gente Volta e cincula Certo? Então, vamos continuar Vamos lá A letra A Denome Olha aí, gente Vamos lá Denome As figuras Usando as palavras Do texto Depois Separe As sílabas E assinarem As sílabas Com Es E os Então, vamos lá Denome As figuras Observando As palavras Lá no texto Ou seja Usando as palavras Do texto Gente Ficou Não, não sei não A gente vai copiar Agora ficou aqui Muito alto Não vai dar nem Para a tia Copiar Mas a tia Vai dizer A palavra Porque ficou alto Qual é a palavrinha Telescópio Ó, a tia Vai só separar aqui E vocês compram em cima Certo? Telescópio Ó, acentuando o O Telescópio Né? Telescópio Ó, acentuando o O Mas vocês escrevam A palavrinha lá em cima Certo? Aqui é porque ficou O slide muito alto Que a tia Não está chegando Lá em cima Certo? Você copia a palavra Depois você separa Depois que você separar Você vai acenar A sílaba Que tem Es E os Telescópio Telescópio Qual é a sílaba Que tem L Leste Então você marca o X Certo? Vamos ver a outra Microscópio Esse aqui vocês conhecem É mais fácil Né? Microscópio Ó, acentuando também No O Microscópio Né? Agora vamos separar Microscópio O fio fica junto Olha lá Microscópio Ó, acentuando o O Agora nós vamos Marcar o X E na sílaba Que tem O Qual é? Microscópio Ó, o O Microscópio Tem O E essa é a última Gravura Vamos lá K Vamos caprichar Para não fazer Errar Já vai escrever Errar K Lê Dós Tópio Tá Lê Dós Tópio Isso Agora vamos Separar Tá Lê Dós Cópio Olha aí Tá Lê Dós Tópio Agora qual é a sílaba Que tem Dós? Qual é, gente? Dós Má, no X E em Dós Que é a sílaba Que tem Dós Então em Télestópio A sílaba qual é? Lés E em Microscópio Crós E em Caleidoscópio Dós Né? Es Os E os Agora a letra B Simul No texto Mais quatro palavras Escritas Com S Segura Do texto Vamos Voltar Ao texto Vamos lá? Na oitava Questão Deixa eu te apagar Em aqui Volte ao texto Aqui nós já fizemos Nós vamos trabalhar Só a oitava Questão Né? Volta E aí A pediu Na página 180 Certo? Certo? Na oitava Questão Volte ao texto E circule No texto Mais quatro palavras Escritas com S Vamos lá Volte ao textinho Da página 187 Na oitava Questão O textinho Vamos lá Para olhar Estrelas Ó Estrelas S Estrelas S Outra Vai olhar Para S A Ó S A Também tem S Outra Germes Também tem S Tá faltando uma Qual é? Cores S Também Tores Também tem S Ó Quatro palavras Com S Voltar Para a página 187 Na oitava Questão E circula Mais quatro palavras Com S Vamos ler Estrelas Ó S Germes S S Fiar S E Tores S Certo? Isso Muito bem Voltem Novamente Na página 188 Vamos lá Agora chegou a vez do inquieto ditado Vocês amam esse inquieto aqui, né? Essa questão Vamos lá Aqui a letra dele Nós já voltamos Já circulamos Agora nove Leia as palavras Dos exercícios de ontografia Para fazer um ditado A primeira já está feita Telescópio Vamos lá A tia vai ditar As palavrinhas E você vai copiar Depois a tia vai corrigir Certo? Estão prontos? A tia pode começar a ditar? Pode? Pois vamos lá Primeira palavrinha aí A tá feita, né? Telescópio A número dois Guindaste Vamos lá? Guindaste A terceira Suspiró 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 A quarta Astronauta 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 A quinta Estrela 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 A sexta A sexta Escova Escova Facinha Escova Ninguém vai errar Sétima Cisne Cisne Vamos lá? Cisne A oitava questão Mosquito Mosquito Pianona Vestido 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 Copiaram, gente? A tia agora vai corrigir Vamos lá? Vocês estão lembrados, não é isso? Se você errou, você não vai pintar Você vai copiar a palavra na quente Você só vai pintar se você acertou Olha a consciência Vamos lá? Dois Guindaste Guindaste Olha aí, guindaste Se você acertou, você pinta Se você errou, você não vai pintar Você vai copiar a palavra na quente Faça a correção se necessário Vamos lá? A número três Suspiro 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 Quatro Qual é a quarta? Astronauta 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 Quinta questão Ou quinta palavra Estrela Estrela Sexta Escova 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 Sétima Cisne 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 E oitava questão, qual é? Mosquito 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 E qual é a última, gente? Vestido 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 E aí, aceitaram? Ótimo Se você aceitou, pinta Se você errou, copia a palavra novamente E aqui, faça a sua avaliação E pinte o total de aceitos de acordo com o código Se você acertou de 1 a 3, pinta de vermelho Aqui, né? Ó, espadão aqui De 4 a 5 aceitos De amarelo De 6 a 7 aceitos De verde E se você acertou todas, pinta de azul Muito bem, gente! Então essa foi a nossa aula de autografia A tia tentou fazer devagar Pra que vocês pudessem acompanhar Se não deu tempo pra você acompanhar Você vai pausando o vídeo E vai fazendo Mas lembre-se Tem que ler a questão, gente Leiam A tia está insistindo pra vocês lerem Porque a leitura é muito importante Certo? Um beijo veganja Tchau, tchau!